Olá, eu sou Alisson Klein e vou apresentar para vocês hoje o trabalho de Inteligência Artificial Kinebot como auxiliar na avaliação ergonômica preliminar. Esse trabalho faz parte do Grupo de Ergonomia Aplicado ao Trabalho e os autores são Cláudia Valéria Silvestre Rigo Lacerdo, do Labin UniRio, Alisson Alfred Klein da Universidade Federal do Paraná, Janie Cléria Pereira Bezerra da Labin UniRio, Estélio Henrique Martim Dantas da UNIT UniRio. Inicialmente, a introdução onde nós podemos entender o que é o aspecto dos produtos láteos, que são as indústrias de laticínio, que é um importante segmento do ramo alimentício e contribui fortemente para o desenvolvimento da economia nacional. Em geral, os trabalhadores desse local estão expostos a temperaturas elevadas e também a momentos em temperaturas muito baixas e também desenvolvem muitas atividades manuais e predominância de posturas inadequadas. A Kinebot é uma plataforma que avalia o trabalho por meio da filmagem e do reconhecimento digital. Utilizando o algoritmo de Inteligência Artificial, possui uma capacidade de análise superior à capacidade de observação observacional e manual e porque trabalha a 30 quadros por segundo, ou seja, cada ciclo de trabalho é avaliado 30 vezes a cada segundo. A NR1 influencia a NR17 em relação a pontuar que as organizações devem fazer o gerenciamento do risco e não apenas as avaliações. E deixe em destaque que todo o trabalho deverá não exigir do trabalhador a manutenção de posturas como flexões, extensões e rotações excessivas de tronco e outros posicionamentos e movimentações forçadas e nocivas dos segmentos corporais. Também é importante considerar que a avaliação ergonômica preliminar deve considerar a avaliação das posturas e todas as exigências osteomusculares das atividades às quais os profissionais e os trabalhadores estão expostos. O objetivo desse trabalho foi verificar a aplicabilidade do software Kinebot como ferramenta auxiliar na AEP no setor de armazenamento de queijos em um laticínio da cidade de Valença, Rio de Janeiro. Com a trilha e método, a presente pesquisa pode ser classificada como descritiva, quantitativa de caráter exploratório e foi realizada a visita em loco, no local de trabalho, para registrar as atividades realizadas pela trabalhadora. Foram então os dados avaliados pela plataforma Kinebot, foi realizada a avaliação ergonômica preliminar conforme a NR17 e foi escolhida para realizar esse trabalho a atividade do setor de armazenamento de queijos. Essa função consistia em realizar a pega dos queijos que chegavam na área do ensacamento de forma totalmente manual. A trabalhadora pegava na bancada o ensacamento uma a uma e realizava a armazenagem das peças nas caixas de colmeia para dar segmento à câmera fria. Resultados de discussão. A trabalhadora, em função do ensacamento 2, era representada pela pega dos queijos que chegavam até a área do ensacamento de forma que totalmente manual e a trabalhadora pegava na bancada do ensacamento peça por peça e realiza o armazenamento nas caixas. Conforme pode ser visto nas fotos, ela realiza então aqui uma flexão e uma torção de tronco. Após realizar a análise cinemática, conforme pode ser visto aqui na figura 2, nota-se que a trabalhadora permaneceu 58,3% do tempo em flexão de pescoço entre 10 e 20 graus e 12,5% do tempo em flexão acima de 20 graus e 25% do tempo, em 25% do tempo. E aqui podemos observar então o deslocamento do trecho da doença cervical e também aqui a taxa de exposição. Notem que existem pequenos intervalos no gráfico que acontecem justamente porque os instantes de filmagem não foram adequados e o sistema só apresenta dados quando tem 95% de certeza da medição angular. Observe-se aqui então na avaliação de tronco que a trabalhadora permaneceu 12,9% do tempo em flexão acima de 20 graus e 51,6% do tempo entre flexão entre 10 e 20 graus, realizando cerca de 3 movimentos acima de 20 graus. Em relação ao ombro esquerdo, aqui na figura 4, podemos notar que ela permanece entre 20 e 45 graus na maior parte do tempo, ou seja, 51,6% do tempo em uma posição considerada próxima ao neutro e apresentou uma variação entre 45 e 50 graus por 41,9 e também uma nota de 6,5% do tempo acima de 50 graus. Na figura 5 está apresentado que ela permaneceu com o ombro direito em 46,7% do tempo na posição próxima ao neutro, 50% na posição entre 30 e 40 e 50 graus e acima de 50 graus por 3,3% do tempo. Na figura 6 podemos ver que acontecem vários movimentos de cotovelo, onde se percebe que ela permaneceu 38,7% do tempo na posição neutra e 61,3% do tempo na posição não neutra. Para a cotovelo direito, a proporção foi de 40% do tempo em posição neutra e 60% do tempo na posição não neutra. Conclusões, o uso da Kinebot favoreceu a avaliação ergonômica por mostrar rapidamente e com precisão um volume muito maior de informações e assim permitir analisar as exigências, o risco ergonômico e biomecânico da atividade. A atividade avaliada tem uma importante exigência postural do tronco, cerca de 64,5% do tempo em postura não neutra, e do pescoço com 75% do tempo em postura não neutra. Desta maneira, ficou evidenciado que a altura dos manuseios não está adequada, sendo que é interessante rever a estratégia de manuseio para melhorar a condição do trabalhador. Agradecemos a ABERGO pela organização do evento, aos meus colegas a Cláudia, Valéria, a Janie e o Estélio pela colaboração e pela construção desse artigo. Abaixo está o meu e-mail caso queira entrar em contato para ter mais informações desse estudo. Aqui, as referências bibliográficas utilizadas nesse estudo. Obrigado.